Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lu, do canal Lucis Artes. E no passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um tapetinho igual a esse aqui. Olha só que lindo, gente, de patchwork. Essa técnica aqui chama-se triângulos perfeitos. É muito fácil, essa aula é pra iniciantes, muito, muito fácil mesmo. Pode fazer aí na máquina doméstica, na industrial, tá bom? Vocês vão usar aí os retalhinhos que tiver, é só achar uma combinação legal de cores. Esse aqui nós vamos fazer com três cores diferentes, tá? Existe com duas cores, com mais cores, né? Hoje a gente vai fazer com três cores diferentes, tá bom? Então, escolha aí uma combinação bem bacana. E vamos lá pro material, pro passo a passo? Gente, mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal, de ativar o sininho aí pra estar sempre por dentro das novidades, de compartilhar com as suas amigas arteiras, vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigada, vamos lá pro material? Então, gente, pra começar, a gente vai escolher três tecidos de estampas diferentes, mas que se contrastem, que se combinem entre si, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, do cupcake, o fundo dele é um verdinho, tá? E os cupcakes cor de rosa, né? Aí, o que que eu escolhi? Eu escolhi um rosinha e um verdinho, tá? Que eles vão se contrastar e ao mesmo tempo combinam. Aí, a gente vai cortar, então, quadrados de doze por doze. Como que a gente faz, ó, uma ideia? Pega uma cartolina ou um EVA, no meu caso aqui eu peguei um EVA, e corta o quadrado exatamente doze por doze, tá? Eles têm que ficar iguais. E aí, a partir disso aqui, que seria o molde, tu vai cortar os teus quadrados, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu já tenho cortadinho de várias medidas, tá? Quando eu preciso, eu só venho aqui no molde e fica bem mais fácil, né? Então, a gente vai precisar de seis quadrados dessa cor, de uma cor, tá? Seis quadrados de outra cor. E a terceira cor, que vai combinar com os dois, doze quadrados, tá? Nós vamos usar seis pra esse e seis pra esse pra combinar. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar só essas cores aqui, ó. Pelo avesso, a gente vai riscar, ó, a gente vai medir aqui bem no meio, e vamos fazer uma diagonal. Deixa eu chegar mais perto aqui da câmera. Bem na diagonal, a gente traça um risco, tá? Aí, a gente vai unir direito desse tecido com o direito daquele tecido que tem mais cores, tá? Aqui. Vamos alfinetar isso aqui, vamos deixar bem alinhadinho. E aqui, ó, tem um risco no meio que a gente fez, não sei se dá pra enxergar bem aí. Nós vamos passar uma costurinha de um pezinho de máquina, tá? De um lado do risquinho e do outro lado do risquinho, tá? Chega bem pertinho ali, tá? Pra ver o risquinho, né? Então, é um pezinho de máquina de um lado, pezinho de máquina pro outro, tá? Fazendo o retrocesso no começo e no final. A gente vai fazer isso com todos, tá? Então, a gente vai unir esses verdinhos aqui, por exemplo, com esse aqui do cupcake, né? E os rosinhas, a mesma coisa. A gente vai unir esse com esse, tá? Vamos fazer em todos. Em todos a gente vai traçar uma linha, em todos, no caso desse aqui. Nesse aqui não precisa, a gente vai colocar por baixo, né? Vamos alfinetar e vamos lá na máquina fazer a costurinha, tá? Eu vou fazer em todos já e já volto aqui pra mostrar. Vamos lá, então, gente. Aproximei o máximo possível a câmera, tá? Então, a gente vai fazer um pezinho de máquina pra um lado do risquinho e um pezinho de máquina pro outro lado, tá? Retrocesso no começo e no final. O pezinho de máquina muda de uma máquina pra outra, né? Na máquina industrial, o pezinho, ele tem meio centímetro, tá? Na máquina doméstica, ele tem 0,75, um pouquinho mais. Mas não tem problema, tá, gente? Passa o pezinho da sua máquina aí. O importante é que todos fiquem iguais, tá? Por isso, a técnica se chama triângulos perfeitos. Porque todos têm que ficar perfeitamente iguais. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Tá? Aí, agora, a gente vai cortar bem onde a gente riscou, tá? Bem no meio das duas costuras. Aí, agora, gente, depois que a gente fizer em todos, né? Nós vamos lá no ferro, vamos abrir bem essa costura, vamos deixar a costura toda pra um lado, tá? Se o teu tecido, um deles, for meio muito clarinho, deixa a costura pro lado do mais escurinho, né? Pra não aparecer, tá? Então, a gente vai lá no ferro, vai passar bem. Quem preferir pode vincar com a unha mesmo, ou com o vincador, também não tem problema, tá? Mas eu já vou passar no ferro. E aí, esses biquinhos que sobram aqui, ó, a gente corta, tá? A gente corta pra ficar o quadradinho ali certinho na ponta. Eu vou fazer isso em todos, tá? Eu vou fazer a costura em todos, vou ali no ferro, vou passar todos e já voltamos, tá? Pronto, gente. Já estão todos costurados, passados, já cortei os biquinhos. E a gente ficou, então, com essas duas combinações, tá? O verdinho com o cupcake e o rosinha com o cupcake, tá? Ó, fica assim, né? Cada quadrado fica dois triângulos perfeitos, né? Porque são feitos de um quadrado. Então, agora a gente vai começar a brincadeira. Vamos começar a montar aqui como que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer um igual a esse aqui, ó. Ó, pode ver que ele tem esses losangos aqui no meio, né? E aqui assim tem tipo um chevron. A gente faz tipo um chevron com esse aqui do cupcake, tá? E aqui a gente vai fazendo os losangos, tá? E os biquinhos, assim, nas pontas. Então, vamos montar um assim. Vamos começar, então, fazendo os losangos do centro, né? Do nosso tapetinho. A gente vai combinar, então, assim, ó. Verde com o rosa, tá? E aqui embaixo, ao contrário. O rosa aqui de um lado. E o verde. Deixa bem no centro aqui. Aí, aqui do lado, a mesma coisa. Só que a gente vai fazer o contrário. Vamos fazer o rosa e o verde. Ó, tá vendo? Pra não repetir, né? Rosa, verde, rosa, verde. Agora, aqui o verde desse lado. E o rosa. E o rosa, aqui. Vou fazer mais um quadrado. Agora, aqui o rosa. Aqui o verde. Verde. E rosa, tá? Então, a gente já formou aqui três losangos, né? Um, dois, três. Agora, a gente vai fazer a continuação pra cima pra formar o chevron com a estampa do cupcake. Então, como que a gente vai fazer? Ó. Tá? A gente vai formar isso aqui, ó. Encaixar pra que fique dessa maneira. Sempre intercalando. Rosa, um verde. Rosa, um verde. Aqui também, tá? Um rosa. Um verde. E a parte de baixo, a mesma coisa. Deixa eu centralizar aqui a câmera. Tá? Então, a gente tem esse desenho, ó. Os três losangos no meio. E o chevron, né? Esse chevron aqui embaixo e em cima. Tá? Então, agora a gente precisa unir tudo isso aqui. Como que a gente vai fazer pra não se perder? Aí, a gente vem aqui, ó. Deixa eu... Tá mais pro ladinho essa câmera, que não cabe tudo aqui. Aí, a gente tem que unir esse com esse, né? Então, o que que a gente faz? A gente tomba aqui, coloca um alfinete, tá? Eu uso o alfinete assim, ó. Onde eu vou costurar, tá? Então, só tem que costurar aqui o alfineto assim. No patchwork, a gente aprende a colocar os alfinetes assim, ó. Tá? Assim, como se estivesse apontando. Como se fosse uma seta apontando pra onde tem que costurar. Eu acho desnecessário. Até porque eu já tinha aprendido assim. Então, desde que eu comecei a costurar, em toda a minha vida eu aprendi a alfinetar assim. Então, eu prefiro continuar assim. Tá? Alfinetou ali onde vai costurar, abre. Tombo de cima de novo aqui. Alfineta. Abre. Tombo de cima aqui, de novo. Alfineta. E abre. Tá? Ó. Aí, nas outras fileiras, a gente vai fazer a mesma coisa. Por quê? A gente vai unir essa fileira, a gente vai formar essa fileira. Depois a gente vai formar essa fileira, depois essa, essa, essa. Depois de todas as fileiras formadas, a gente começa a unir as fileiras. Daí, essa com essa, essa com essa, entendeu? Então, a gente vai alfinetar tudo isso aqui. Vou alfinetando todos aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo, pra gente não, pro vídeo não ficar muito comprido, né? Pronto. Tudo alfinetado, então, a gente vai colocar aqui na ordem, um em cima do outro, tá? Pra gente não se perder, deixar bem na ordem. E vamos lá pra máquina fechar tudo isso aqui, tá bom? Bom, então, a gente tem aqui as fileiras, né? Vamos começar. A primeira aqui. Aí, aqui a gente alinha bem, tá, gente? E vamos passar um pezinho de máquina. Aquela mesma medida que a gente formou os triângulos, a gente vai usar, tá? Um pezinho da tua máquina aí. Retrocesso no começo e no final. Pronto. Ó, fez a primeira fileira, coloca separado, pega a segunda, fazendo sempre na ordem, tá? Depois a gente vai colocando uma em cima da outra ali. Depois lá na mesa a gente vai montar de novo o desenho e juntar as fileiras, tá? Eu vou fechar todas essas aqui e já voltamos. Pronto. Já unimos os quadrados, então, formamos as fileiras, né? Então, ficaram seis fileiras. Então, aqui tem que estar na ordem, né? Que eu fiz conforme... Conforme eu fui fazendo, eu fui deixando na ordem. Então, vamos montar aqui de novo o nosso desenho. Daí, a gente aproveita e já confere, né? Se a gente deixou na ordem mesmo. Tá, tudo certinho. Então, o que que a gente vai fazer? Da mesma maneira que a gente uniu os quadrados, a gente vai unir as fileiras agora, tá? Então, a gente vai tombar esse aqui e aqui. E vamos alfinetar. Abre. Então, vai esse aqui. Depois, lá na máquina, na hora de costurar, a gente alinha bem, né? As costuras com costuras. Deixar bem alinhadinha, que é só pra gente não se perder na questão da ordem das fileiras. Deixar bem alinhadinha. Pronto. Então, tá aqui. Eu vou lá pra máquina passar a costura. Então, a gente faz com a mesma medida a costura, tá? Um pezinho de máquina aí, conforme a máquina de cada uma, né? Aqui nessas partes, aqui, ó. Quando for costurar a costura com costura, deixa uma pra um lado, outra pro outro, tá? Vamos tentar distribuir melhor essas costuras pra não ficar muito grosseiro depois, tá? Então, deixa uma costura tombada pra um lado, outra costura pro outro. Eu vou lá na máquina, eu vou fazer tudo isso aqui e já volto pra mostrar como ficou. Prontinho, então. Olha que lindo que ficou, já tudo costuradinho. Eu já passei também no ferro, tá, gente? Passei. Aqui o avesso, ele fica assim, tá? Aí, agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar um pedaço de manta. Vamos usar a R2, tá? A R2 é aquela que tem resina dos dois lados, né? Do tamanho disso aqui. Deixando apenas um centímetro a mais de cada lado, tá? Aqui, ó. Aqui eu já cortei, já deixei cortado, então. Isso aqui a gente só pode fazer depois que tem essa peça pronta, né, gente? Pra ter a medida certinho. Aqui, ó. Um centímetrozinho, meio centímetrozinho a mais só de cada lado, porque a manta tá muito cara. Aí, aqui, a gente vai passar. Eu vou trazer o ferro pra cá mesmo. Eu tô pagando 26,80 metros da manta R2 aqui em Porto Alegre, gente. Tá muito caro. Ó, daí a gente vai passando sempre assim, ó, do meio pras pontas, tá? Não vamos esticar o tecido, apenas... Apenas abrir, assim, as costuras. Não precisa esticar. Passando de maneira que não fica aquelas bolhas, né? Isso que eu tô fazendo aqui, de passar em cima da placa de corte, isso aqui é errado. Não façam, tá, gente? Que pode danificar a placa de corte, porque ela é feita de PVC, né? Não é madeira isso aqui. E PVC é plástico, né? Pode deformar. Mas eu tô fazendo aqui que é pra mostrar pra vocês. Tá? Pronto. Agora a gente vai refilar isso aqui e tirar o excesso. Tá? Então, a gente deixa aqui na placa mesmo. Uma régua a gente mede aqui, né? Pelas linhas da placa. A gente alinha aqui a régua. E vamos tirar o mínimo possível, tá? Pra alinhar. Pronto. Então, agora, pra parte de trás do nosso tapetinho, a gente escolhe uma estampa, tá? Pra fazer a parte de trás. Ó, eu escolhi o verdinho, tá? No outro que eu fiz, eu escolhi o rosinha, né? Ó. Aí, nesse aqui, eu vou escolher o verdinho pra ver como é que vai ficar. Aí, a gente corta esse tecido de trás com cinco centímetros a mais de cada lado. Que nem eu fiz aqui, tá? Tem cinco centímetros a mais de cada lado aqui. Uns dois dedos e meio, mais ou menos. Por quê? Mais largo, porque a gente vai fazer esse acabamento aqui depois, ó. Pra gente não precisar usar viés. A gente faz esse acabamento aqui, depois de pregar, tá? Então, a gente vai alfinetar isso aqui. Só nas laterais aqui, pra gente poder virar e passar com o ferro também pra grudar. Por isso que é interessante a manta R2, que ela tem a resina dos dois lados. Agora, a gente vai grudar aqui. Quem não tem, quem for usar a manta R1, gente, não tem problema. Só daí alfineta mais, tá? Pra fazer o matelacê depois. E a gente vai fazer o matelacê nisso aqui. Então, a gente começa do meio pras pontas, né? Pras laterais. Agora, já pode tirar o alfinete. Pras laterais. Pronto. Então, agora, a gente vai fazer aqui um trabalho de matelacê ou de quilting, tá? Aí, fica a critério de vocês. Nesse outro aqui, eu fiz um quilting livre, tá? Não sei se dá pra ver aí. Vê pelo avesso, ó. Que é aquele caminho de bêbado, né? Nesse aqui, vamos fazer o matelacê, então. É mais fácil, tá? O matelacê são linhas retas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar já as linhas que estão aqui das costuras, né? Vamos fazer todos os quadrados assim, assim. E depois a gente faz esse zigue-zague aqui, ó. Tá? Esse cheio fronzinho aqui. Vamos fazer assim o matelacê, tá? Vamos lá junto pra máquina, então? Bom, então, antes de começar o matelacê, vamos passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha aqui em toda a volta, tá? Bem na beiradinha mesmo. Pronto, agora a gente vai começar a fazer o matelacê. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer as linhas retas primeiro, né? Tanto vertical como horizontal, vamos fazer todas as retas. Depois a gente vai seguindo esse chevronzinho aqui. Dá pra fazer tanto em cima da própria costura, bem em cima, tá? Como também bem do ladinho, assim, ó. Pouca coisa de distância, bem do ladinho. Eu prefiro fazer do ladinho da costura, tá? Porque no costurar assim em cima, às vezes o pontinho não aparece direito, fica feio, sabe? Fica meio estranho. Façam aí pra vocês verem como não fica legal. Então, eu vou fazer bem do ladinho da costura, tá? Vou fazendo aqui e depois eu mostro como que ficou o resultado. Façam até aqui a ponta de onde termina o trabalhado, tá? Na aba aqui, deixa liso, tá, gente? Pronto, olha só como é que fica. Vê se dá pra ver aí as costurinhas. Ó, por trás também fica bonito, fica tudo preso, dá pra lavar na máquina, não vai embolar o fogo, tá? Então, agora a gente vai fazer o acabamento, né? Então, a gente vem com esses clipes aqui, ou com alfinete mesmo, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa lateral que ficou, dobra uma vez e dobra de novo, tá? Vamos fazer em toda a volta. Eu vou ensinar pra vocês ali a parte do cantinho, pra ficar o cantinho mitrado, sem estresse, sem segredo, sem dificuldade. Bem prático de fazer. Olha só. Aqui segue reto, dobra assim, na diagonal, ó, tá? E faz a mesma coisa. Dobra uma vez e dobra de novo. Ó, fica o biquinho ali, tá? Vou tirar esses fiapos aqui. Ó. Ó, vamos fazer de novo aqui o cantinho. Dobra assim, na diagonal, pra ficar bem retinho aqui, tá? Depois aqui, tu dobra de novo. E de novo. Aí o biquinho deixa bem certinho assim, ó, coloca um clips. E vamos fazer em toda a volta aqui, tá? Pronto, tudo certinho, então, a gente vai lá na máquina e passar uma costurinha reta bem na beiradinha aqui, tá? Como se fosse um viés. Vamos lá? Vamos começar aqui por uma lateral. Bem na beiradinha, tá, gente? Bem na beiradinha, tá, gente? Pronto, agora nos cantinhos, gente, ó, esses cantinhos aqui, ó, a gente pode passar uma costurinha reta, tá? Até a pontinha que vai, até a pontinha e volta fazendo o retrocesso, tá? Porque como é tapete, né, isso aqui vai indo, vai indo, pode acabar desmanchando alguma costura, né? Então, a gente vai fechar esses cantinhos aqui. Começa de dentro pra fora, tá? Aí vai até o final, até ali fora. E dá o retrocesso até o começo ali de novo. Ó, tá? Tá fechadinho assim. Então, tá prontinho o nosso tapete. Quem quiser passar no ferro mais um pouquinho aqui pra sentar bem essa última costura aqui que a gente fez, pode passar no ferro. Eu vou ali passar e mostro pra vocês, tá? Ficou pronto, então, o nosso tapetinho. Olha que graça, gente. Lindo, né? Super delicado, gostoso de fazer, né? Olha só que belo conjunto que deu aqui, né? Eu gostei mais do verdinho. Olha só, tudo costuradinho na frente e atrás, pode lavar na máquina. Não tem problema de deformar, né? Nem de ficar soltando o forro ou a manta por dentro, né? Tá tudo firmezinho aqui. Com essa ideia também, gente, dá pra fazer joguinho americano, né? Dá pra fazer conjunto de banheiro, tapetes de vários tamanhos, né? Dá pra fazer também trilhos de mesa, só fazer mais comprido, né? E como eu falei pra vocês, esse aqui a gente fez com quadrados de 12 por 12. Dá pra fazer quadrados aí de 10 por 10. Dá pra fazer maior também. Se quiser fazer tapetes grandes, faz aí um quadrado de 20 por 20, tá? O importante é que todas fiquem iguais, tá bom? E fazer uma combinação legal aí de cores, né? Então, o que acharam da nossa aula de hoje? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou responder a todas. Espero que tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Inscreva-se no meu canal aí, quem ainda não é inscrito. Vai estar ajudando o meu canal a crescer cada vez mais, tá? Compartilha aí com as suas amigas arteiras, né? E não esqueça de ativar o sininho aí, tá? Pra estar sempre por dentro das novidades do canal, tá bom? Muito obrigada a todos. Tenha uma ótima semana e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho